Oi galera, quem bater oito partidas que ganha, viu? Quem fizer oito, então a galera já fica ciente aí que é quem fazer oito partidas. Quero ver o Tico matar as bolas agora valendo alguma coisa. Ele é um grande jogador, joga bem, a galera de casa sabe. Todos que estão aqui também assistindo, viu que ele jogou bem, matou as bolas. Mas o Baianinho só acredita matando as bolas assim valendo alguma coisa. Oi, o troféu que eu ganhei vale mais do que um milhão. Só de ganhar de você no meio da sua torcida aqui, viu? Você vai ver que cai bola é agora. Eu pego o guarda do meu jogo, cai agora. Valendo agora dez mil reais. Vai cair uma vez. Vai dar sua bolas. Vai dar sua bolas. Mas tu tava brigando. Como é? Bora, Baianinho. Vai dar sua bolas. Vai dar sua bolas. Vai dar sua bolas. Que é isso ao Baianinho, quem quiser ir aí, viu? Vai no pontinho esquerdo aí, abaixa as informações. Compartilha a live aí pra galera que pensa melhor. Vamos dar seu jogo, pessoal. Fala, Gordo. O Gordo tá botando dinheiro, ele falou que o jogo é do mesmo jeito que acabou, quem faz sete. Ele só vai quem faz sete, mesmo jogo. Se o Gordo falou, então eu falo pro pessoal. O Gordo falou que é quem faz sete, é quem faz sete. Porque ele é quem tá botando dinheiro, quem faz sete, do mesmo jeito. Pode ser? Pode ser. Tá combinado, Gordo, quem faz sete. Quem faz sete, tá bom? Quer botar mais mil, Gordo? Galera, é quem fazer sete. Porque o rapaz tá botando dinheiro, eu só aceito por quem vai ter sete. Então é quem fazer sete, oito mil. Cinco mil. Dez mil, Gordo. Cinco de cada. Já o mês ou o quinto, já. O cara vai fazer aquilo que eu fico. Já o mês ou o quinto, vai você já. Tá louco. Pode fazer o quinto aqui, Loco. O cara tá fazendo aqui. Gordo, quer ir mais mil? Quero. 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 Não, tranquilo, Gordo, tranquilo. Valeu, valeu, valeu. O cara tá fazendo aqui. Não foi ainda não, mas tá fazendo. Pronto, pessoal. Eu tenho a porta do Baianinho, pessoal. Quem quiser ir no Tico. Quem quiser ir no Tico, pode vir. E aqui a gente já deu início a esse jogaço. Eu quero dez mil, quem faz sete, tem que levar duas menores. Por exemplo, os Vitoris. Hoje, o técnico, você vai desce produzido. O que é, o que é, o que é, o uniforme na rua. Aí, o regime, tá Zolando. 759 81... 81-14-18. 759... 81-81-14-18. 5127, galera. 7128. 8158. 6128. 7128. 8158. 7198. Isso, ele não foi ainda não Mas assim que ele fizer, ele fala Eu confirmo o caso Vamos lá pessoal, vamos pro jogão O jogo já começou e já tá pegando fogo Fomos desbairir, agora tá valendo a moeda 10 mil, 5 de cada Cadê o Junior? Tem mais? Pancada da Gorda de Mãe É sim 500 chegou já De caixa pra caixa, não foi? Quando precisar abrir o aplicativo Vamos lá pessoal O Antigo já tirou as duas bolas dele, tá com o jogo par Inclusive o jogo E aí é melhor sair pra lá E ficar puxando lá o cara Na frente, só estamos toda hora Na frente, tá na frente Sentado Tem uma vida de novo O jogo já tá aí, ela vem toda hora O jogo tá, logo as informações Nunca tem esquerda aí Que coisa, tá impossível Tá matando a bola do pico O cartão já tá na boca Já sabe o nome, já sabe qual é o banco Tá matando a bola do pico Tá apertando aí pra adiantar, né? Porque ele fizer um a zero já complica, né? Olha o baianinho aqui A primeira parada tá melhor pra tico A gente segue buscando reverter o quadro Pra botar belo tico Muito bem Saiu perfeito E já foi pra derrubar logo Aí picar e derrubar não caiu Juro tá liberado, nem a paga de pedra O USB tá liberado 1 a 0 1 a 0 o TIG, pessoal Oh meu Deus, o placar tá todo errado aqui Só vou acertar aqui os nomes lingeirinho Primeira partida já foi E o placar tá errado Se o que fez, estornou Se o que fez, estornou 1 a 0 o TIG Acabou errando a bola boa o Baianinho TIG, essa é a bola menor Toda a informação tá na tela aí corretamente Dizendo que tá que você joga a 300? Tem que esperar ele fazer, deixa ele fazer O cara fez No fim eu vou desistir Não, fique tranquilo Mesmo que ele faça, você dizer que não vai Entendeu? Que ele não tá em parte Dá licença Tico, tô pagando caro Ele sai de medo Ele joga, ele sai de medo Ela tá na vinho Tem mais 200, vai Se ele fizer, se ele fizer eu confirmo E aqui o jogo tá Que tacado o Baianinho pessoal Não fez ainda Quando ele não fizer Se ele fizer eu lhe aviso Não se preocupe não Enquanto não chega aqui Tem que ser rápido Se demorar o cara pode desistir Entendeu? Bola um tomando Esses aqui Bola um tomando Poxa, não tem dinheiro não Pô doido Aí só pra você Tem assessor do homem Eu sei Mas não tenho nem dinheiro Nem coragem Mas o jogo é bom O jogo é da aposta É porque eu tô Com umas contas atrasadas Pra pagar e tal Chegou Tá valendo? Tá valendo? Ele mandou o esquento Mandou Tá valendo Tá valendo Esquento Não, aqui é o dele Deixa eu sair Vou até conferir Que ele botou na outra conta Essa conta não chega na notificação não Tá Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tem aqui Tem aqui Tem aqui Eu vim vai Vamos ver Toma um pico Pelo aqui Eu faço pra ele também Não, aqui é direito todo Não, eu conheço E aqui também Qualquer coisa Vamos pro jogo Vamos pro jogo Amor tem uns apostinhas aqui Vamos narrar o jogo Que é jogão Tem que tá vencendo Eu vou filmando aí Não, ele não acessou do baninho E não aposta a conta não Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu mando pra outra volta Caso não feche Pra fazer cebola Não Pra vai ali vai ter massa Você ainda não dá o pico Mas aí Você vai em pico Pai não tá com rola na boca Tem que vai É Sobrou Só cobrir né Vamos ver se não consegue acertar Caiu Caiu não Que tacada do tico Pessoal Tem passagem? Tem passagem? Tem Mas é impossível Por que ele tá olhando ali? É daqui não dá pra ver não O site tá fumado de pétala Dois a zero o tico Pessoal Dois a zero o tico Ó Esse zagal não como não Vou até abrir aqui O cara dizia que fez E agora você nem manda mais Dois a zero o tico Dois a zero o tico Vai mandar Pedeu de olhar o seu presente Esse é boa Como foi o Diego aí? Eu passei 200 Não, mas é você ele A aposta aqui é 500 É Você que guarda aí Aqui ele tá valendo A única que validou meio Foi de 500 Só mais 100 e 55 na série É no caso do senhor Ganhou um presente Trasete não Tem que ter comissão É, mas não é sargento Fica de boa Deixa eu ver o que dá primeiro E jogou, pessoal Bela bola do tico Bela bola do tico E agora estamos aqui A série Deve valendo dinheiro 20 mil Especialmente Bela bola do tico Dois a zero o tico O jogo é quem faz sete E o tico tá levando duas menores Pessoal Três por quê? Aí o nove É, duas, né? Tem defesa ainda a bola Sem possibilidade A bola com incidência Tem que botar ali Tá matando a bola sete Preparou bem demais, pessoal Pode fazer três a zero Começando o baianinha, viu? Executou Pra fazer três a zero O tico, pessoal Começou bem demais O tico ser jipe, viu? Tem que começar Não tem conforme Não tem conforme Não tem conforme Agora me manda O baianinha não acreditou E tá dando vantagem Muito grande Pro tico ser jipe Pelo fato de Tá jogando bem Inclusive já venceu Ele hoje mais cedo Na série de apresentação Nos pau A gente sabe Quando bota o dinheiro Na mesa O jogo é outro Mas duas bola É duas bola Vamos ver quem leva melhor Jogar assim Do que aqui em Paulo Afonso Ele mata a primeira bola Tira mais duas Pra vocês que não estão entendendo O tico ganhou a primeira série O tico ganhou a primeira série O tico ganhou o troféu Troféu Mais um metro Cheio de alvo Banhar da rua E agora O tico ganhou a primeira série Tentando duas menores Sete O baianinha estava no quarto De duas menores De dez menores Que passaram Vem para de cima Passou a bola Por um baianinha Largou Pique aqui a bola Quatro no meio Tô com o refeiozinho Matou bem a bola Tentando enxer Na bola De uma rio Certa duas bolas Mas homem é o rei Dessa nuca Rei do parulé O jogo começou agora Na outra também Não precisa não Com quem foi? Ah, como ele segura você mesmo? Não gosta de segurar não Dinheiro Tem pau Tem pau Vou citar Tem pau Vou citar Eu jurava que essa bola Me empurraria o carro Não é, meu parceiro, porque você gosta de ver o baianinho botar nas bolas? A hora dessa você vem com a história, não vou comentar, porque meu não tem advogado para isso, está aqui na faca, isso é isso, está mesmo, ele está com uma cerveja, está brincadeira, vamos parceiro, está com uma cerveja, 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 está com uma cerveja. Está pronto, vai, vai embora logo, eu vi mesmo, para eu não que maximalista, vai planting deistä放ada. Sério, desculpa, não seole, não seole, não vai ficar boas, não Fightá, eu vou cantar uma bora ali, está pronto, vai. Segura esse rapazinho aí, ô parceiro Vamos pro jogo, pessoal Vamos ver se ele vai direto ou se ele vai com apoio da Treze Acho que vai usar o apoio da Treze Por azar dele, a bola não caiu Faltou um pouquinho mais de força Não caiu a bola Abriu a do Bananinho O Bananinho tem um tiro pra diminuir É derrubar a bola e chegar a sua primeira vitória Pra seguir acreditando Deu o bico a bola do Bananinho Mas levou sorte, pessoal Meu Deus do céu Que sorte levou o Bananinho Deixou no bico Vamos levar pro tabela ou vai no bico Vai no efeito Vai na graxa Cai não Passou raspando, pessoal Não pegou perfeito não, porque também a mesa é... Quase consegue sair Manejou a bola e deixou o bicado E o Tico na graxa passou raspando, não saiu Chegou a primeira vitória o Bananinho É, quem quiser sair só do Cavalo do Paraguai vai conversar gols No jogo Valeu, Pebinha Um abraço pra você, meu irmão Lá de parar o Peba e se parar Pebinha da sinuca Vou errando na bola Se essa bola cai aí, pessoal Tico poderia jogar o 11 aí em cima do 13 Vai ficar bom demais na parada Tacado o Bananinho Não entendi muito bem Ele matou a bola, não conseguiu deixar o dedo Digo que tem a chance de... Ir matando, ir rolando Ir rolando, ir matando Bela tacada Tacolou o 2 de quebra Vai tentar armar o 15 na boca aqui Não conseguiu deixar a bola pendurada A bola parou colada na tabela Porém, ele tá só pela 15 Enquanto o Bananinho tem 7 bolas com várias coladas Não pegou bem o Bananinho Tentou jogar o 10 aqui Não conseguiu É, o Tiquinho agora conseguiu ajeitar a bola 15 Vai tentar desarmar pelo 6 Pelo 10, tabela a bola Agora foi a vez do Bananinho dar azar E dar sorte ao mesmo tempo Não tocou na bola 15, né? Entra ali e sai sem tocar E a bola 8 fica na frente do 15 Que jogaço, mano Vai por tabela Acabou colando a bola 15 A gente já bateu, falando isso a gente já bateu já os... E é 23, cai 23 Tá quanto? 46 46 26 Começou a matar as bolas do Bananinho Já caiu a primeira Essa partida é importante para as duas partes Tico para abrir 3 Defende o Bananinho para encostar de vez A atacada foi boa Abriu 14, abriu 12 Ficou tudo descolado agora Tico, abri a bola dele novamente Só tinha isso para fazer Pessoal, meu pin está do lado direito da tela Entendeu? Porém, o jogo nessa situação não tem aposta O Bananinho vai para cima Mata a bola O Bananinho ainda tem aí Várias possibilidades ainda, pessoal Tem a possibilidade de ir matando Tem a possibilidade de ir desarmando O jogo está totalmente aberto Não decidi ir para cima Não quis desarmar Ele parou na posição exata para desarmar Matou bem Segurando o bolão Nessa posição ele tem tudo para desarmar a bola 15 Vamos ver como é que para as bolas Desarmou bem O jogo está todo Embolado Tudo em aberto Outro jogo depois agora Jogo de Paroímpia Não importa que ela tenha uma bola não Tem foda a situação do jogo do adversário Foi matando já o Tico Partiu para cima A bola embuchou e não caiu Essa bola acaba com todo o coração de quem está apostando O jogo agora mudou totalmente Vai falar Vai ter que passar essa bola 2 Segurou e pagou 2 Jogo bonito, jogo para o ímpio Jogo inteligente O Barinho deu outro Prega no Tico A bola 4 está escondendo Tico Se ficar para a bola 8 A preta e aquela bola verde Que a catruz Novamente segou Meu parceiro Vamos ver se o Barinho Chega mais para aqui Para ter melhor o patrônio Valde Puxa o povo Valde Foi matando a bola 8 e defendendo A bola 8 embuchou Não caiu Mas defendeu o bolão Se lá for o 6 Ele deve chegar lá atrás do 15 Para obrigar o Barinho subir Difícil Verdade Viu Helga 25 mil pessoas simultaneamente Está combinado hoje Vai de um lado e vai do outro É igual o gol de Marquinhos Diz que era jogador Essa hora pegou no miolo Pregou foi do miolo Da traição E é o 14 É perigoso demais Se o Helga é perigoso Se já que era o 14 Eu acho que era melhor Tentar sair daqui atrás do 15 Não tem desfacado não É um mega topo Mega espeto Isso aí Vaga Estava tentando mirar Para matar a bola E aí vai ser Duas partidas de tomada Para perder aquela sinuca Naquela bola 8 Exato E jogada Que Tigre tentou Dificil Mas não é por sinal Dificil De tocar a jogada Baianinho agora Tem a possibilidade De transformar esse jogo No 3x2 Está 3x1 Mata a bola Baianinho Chega a sua Segunda vitória Teve tudo para ser um 5x0 Mas é um 3x2 O jogo está totalmente aberto Vamos ver se tem mais gente aí Vamos ver se tem mais gente aí para a costa A gente está aí Gente, está aí Você vai? Vai ser Vai ser Dois Eu fui sair Eu fui sair Eu fui sair Eu fui sair Vai colocar a bola 8 na boca Se conseguir pendurar a bola Não conseguir, é muito jogo ainda O jogo do baianino está todo aberto, tem duas coladas, é verdade Mas o baianino tem a possibilidade de desarmar outra e já vai tentar agora No efeito, belíssima atacada do baianino Tico teve tudo Para deixar a bola pendurada, não deu conta, não acertou Chegou agora, foi? Foi, eu estava viajando Quem passou? Colou a bola 8 do Tico e o jogo mudou totalmente de figura O jogo parou e pegou os todos do Cardiz O cara tem 5 bolas na mesa, enquanto um só tem uma e o jogo está totalmente aberto Não conseguiu levar a bola para a boca Abriu um pouquinho Porém o bolão parou dentro dos bicos Não deixou nada para a baianino se criar A palhada está perigosa Vamos ver se o Tico segura o balão lá embaixo mesmo Ou se ele vem trazer o balão aqui para baixo Teve coragem Teve coragem, deixou o balão solto Eu achei que ele ia só abrir o outro e deixar o balão colado na tabela Coragem, coragem Tem que fazer essa bola para a boca para a casa O primeiro que foi O primeiro que foi O meu p*** Passou próximo, mas não saiu Já vai partir para cima Se conseguir preparar bem aí, já vai para trancar Se essa bola aí Se o bolão parar bem posicionado Conseguir posicionar o bolão Já vai para trancar E parou Parou muito bem posicionado E vai para o tranco, pessoal De certeza Volta Volta Vai para o tranco, Baianinho É matar o 3 e preparar o 9 aí, pessoal Bola 3 e caiu Esperar, parou bem demais a bola 9 É de o balão 9 empatar em 3x3, pessoal Tem que jogar isso emocionante, pessoal É cair e empatar Caia, bota o Baianinho Para empatar em 3x3, pessoal Quem jogasse no Sinuca Quem jogasse, pessoal? Jogo empatar 3x3 Caiu o balão na saída O Tico já tirou as duas Agora é Baianinho que está na frente da parada O jogo está empatado E o jogo ímpar está melhor que o do Tico Melhor que o Pá E agora o Baianinho que estava perdendo para o 3x0 Pode, inclusive, virar o jogo para o 4x3 E jogasse Manoel, você pode ir no quarto Vamos juntos Deu o Bica, bola 10 De quebre, ainda levou mais uma bola A bola 15 para a boca 3x3 Vai buscar o Baianinho Estava perdendo 3x0 Mas o cara perdeu Sem tocar no 11 Duas paradas ganha Deve fazer 5x0 Legou a famosa Foi matando 5x0 Raspou ali para abrir o 3x0 Não conseguiu Vale, né? Tem quantas pessoas na live de vocês? Doas e quinhentas em cada Só nós dois Mas você não está ao vivo aí também? Você não está ao vivo aí? Só Ô, Walter Não é ele gosta de mostrar as costas, hein? Desarmou bem o Tico Acabando de bater 2.000 likes Obrigado a todos aí, pessoal Hoje vocês botaram para lá Representaram Vai abrir a 9 Colocando o 3x0 Para a boca Acabou que não conseguiu Levar o 3x0 Para a boca Aqui é bom o Tico Boa tacada Conseguiu arrumar Um lugarzinho para 14 dele Você vai passar de quantos? 2.000? Não, mãe Vai de Recife É quando vai somar Mas é melhor do que A boca estava doendo Para a coisa Se desce para a praga Agora vai É melhor tacada Quase que a 14 volta Para o mesmo lugar Tem que conseguir armar o 14 Está vivo Segue vivo na parada Quem vencer essa Faz 4x3 Nada Até finito Na areia Olha a força Perigoso esse jogo Perigoso 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 E faz sério E faz sério A intenção era defender o bolão Mas o Tico tem a chance Agora de abrir o 10 Vou atacar do Tico Abrir o 10 Vou botar a mão posicionada Porém agora está tudo aberto Bora Está bonita Parabéns Para o Tico Parabéns 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 Que fino viu Só que largou o bolão Solto no meio da mesa Toda aberta Tem que caprichar Se trancar, faz 4x3 Primeira já matou Vai no 6 Matou bem Preparou, segurou o bolão Bela trancada do Tique O Sergipe, pessoal Fazer o 4x3 Em cima do Baninho É, tá duro Disputar, tem que ser assim, né? Assim é bom assistir Fica emocionante Imagina quem tá postando Pra gente assistindo aqui sem gastar nada Tá emocionante quem tá postando Tá bom Belo estouro do Tique O bolão parou escondido ali Não sobrou nada do Baninho O Baninho não achou nada O Baninho não achou nada Ah, ainda tá atrás do jogo ainda Ainda tá atrás do jogo ainda Primeira bola, né? Pegou fino demais Errou Tem que conseguir adquirir o jogo par Vai tirar as duas bolas menores Que tem direito Bola 2 Bola 4 Bola 2 tá preparada Matou bem Segurou o bolão Preparou a bola 10 Vai tentar uma tacada diferente aqui Não quer o 10 Teste tá aberto Vai tentar 8 no 11 Pra vir pra boca Boa tacada Achou uma boa jogada Pessoal, não cansem, pessoal Já alcançamos Várias médias aqui de like Eu agradeço a todos vocês Aí paramos no 2 mil A gente pode chegar a 3, por exemplo Tem que puder e quiser Nos agilenta, agradece Baninho segurou o bolão Abriu a bola 9 Tico Acabou de abrir a bola 6 É o celular 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 Tem um vídeo aqui Eu acho que é você narrando Deixa eu ver Vou procurar aqui agora Vai Já apareceu de primeira Vê se é você aí Zé Montal e Kiko É, sou eu Sou eu É Peroso Tem tempo esse vídeo aí Ah, eu já fiz a pandemia Interesse é só cegar Só pagar A mesma bola que no caso É, ó É, ó Toma um copo Tem um tempo da pandemia Tem? Eu vou dormir assim, pô E esse dia aqui você tava? Não, tava não Um dia que ele matou Um grande Espetáculo, é Tava não Foi São Paulo aí Lá pra lá você não vai não Vou Depois da pandemia Eu parei de viajar Mais de avião, entendeu? Eu não tomei vacina Passei um tempão Tá vendo? Passei um tempão Sem ir pra longe Tô bem, viu? Segurando Vai matar o outro Mas você consegue Preparar o 10, né? O interesse era o bolão Voltar reto Pra não tocar no 11 Pra preparar o 10 Acabou errando a bola A bola que não pode errar Galera, coloquei fixada aí Pra vocês Bola muito importante Se a bola cair e preparar o 10 Pra fazer 5x3 Grande oportunidade Perdeu o tico agora Nesse dia aqui Os tempos seriam Onde o calor No ambiente fechado Eu tô banhando suado Parece no... Praia Grande Praia São Paulo É, pessoal O corte do tico A bola caiu Só tem o 8 Eu creio que ele vai armar Bola 8 Vai tentar armar Bola 8 Pegou perfeito Bola 8 armada Baininho 4 bolas na mesa O jogo tá duro, Claudemir Luiz Fernando, a torcida Galera segue tentando Acho que conseguiu esconder o bolão Eu acho que o tico Acho que o tico vai no efeito de novo A posição da bola tá meio Direto e paga duas Deu branco Deu branco Se o Baianinho Termar essa parte É, tem tacada, pessoal Deu branco Se o Baianinho trancar Parado aí Se ele fechar Quem vence é o Baianinho, pessoal Tem direito de tacada E tem tudo pra trancar a parada O tico não acredita, né? Ela tá segurando o bolão Pra parar de reta aí E tá agarrado ali Com todo tipo de santo O Baianinho não tentou na gara Eu achei que ele ia tentar Segurando o bolão Com o efeito pegando embaixo Pra parar o balão de reta Não deu conta De trancar Que tava boa, viu? Pegou boa Pegou boa pra empatar em 4x4 Levou 5x3 Tico Sergipe Pegou boa Não pode reclamar Saiu tudo aberto A última não tava tão boa A verdade Mas se ele bate por baixo aqui Mate a bola Segurando o bolão Ia ter um tiro Tem 4 mil pessoas na live Se vocês quiserem assistir O jogo, continuar assistindo Translucou a arte E o Júnior eslucou a gente Vendo no YouTube Viu? Tamo junto No intervalo do jogo A gente joga aquela propaganda Pra vender o peixe Viu, Galo? Mega tacos Do Júnior eslucou a gente Vendo os tacos Meu Deus 5x3 do placar do jogo A bola 9 parou pendurada O jogo ímpar tá todo aberto Pá também Porém, menos a 6, né? Vai matando Vai matando a bola 12 Bola dificílima Pegou muito mal Essa parada Tá boa demais Pro Baianinho O Baianinho aqui tem tudo Pra vencer mais uma 5x3 do jogo Mas essa parada Tá cozida pro Baianinho Essa partida aqui Tá difícil De eu ter que escapar Dificil Mas acabou passando Mas a bola 3 Não tá caindo, né? Vou ter que seguir acreditando Conseguiu defender Não tem muito o que fazer O clico, não Tá olhando esse bote Aí na boca Tem passagem Piquinho de cair no meio Pensou Analisou É isso que ele vai fazer Segurou o bolão Vamos deixar o 15 Cair no meio Bela bola 15 do Baianinho Essa tenta do Baianinho vencer A parada tá boa demais Coringa do Baianinho Tá na boca Bola 15 Bola 8 Bola 10 Do Tico Tá muito mal posicionada Devido ao Tico Tá na boca Por tabela Vou te preparar Ali a bola 5 Muita mil pessoas Assim no plano Fora Nossa Isso ali está dentro Foro não Não Pouca rua Mesmo todo aqui Galera que está mandando mensagem Sobre o valor dos tacos Só segunda fura Ainda estou por aqui Paulo Afonso Vou tomar um banho Rio São Francisco Para ver se Novas energias Comeu uma piaba Pelo menos uma piaba Eu vou comer Falar em piaba Fui para almoçar malte com peixe Não damos conta de comer não Sobrou metade do peixe E aqui é comida barata R$70,00 comem quatro pessoas Mas R$70,00 são pratos Não Almoço Almoço Peixe com feijão Carroco tudo Que é barato comida Que é barato dormida Que é barato dormida Você daqui Dormida e comida Que é barato Carroco 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 Eu nem conheço aí Mas tudo bem Mas eu entendi mais ou menos O que você quer dizer Rapaz esse negócio Depende do luxo Chega Uma cidade ali Que tacado o Baianão Onde ele colocou o bolão Para tirar oito Do tipo Que estava atrapalhando a vida Do Baianão Para parar O Baianão Está só pelo Kiss Agora É verdade Que o Tico Está com as três Bolas abertas Está uma baninha Malense hoje Nesse jogo Vai escolher o lugar De parar o bolão Está aí Já escolheu E acabou deixando o tiro Não pegou bem não Pegou mal Era para trazer o bolão Aqui para baixo Se essa bola cair aí Meu amigo Não é fácil Claro Mas deixou o tiro Viu Deixou o tiro E Tico aproveitou Tacou mal Se o bolão Desse aqui Se desse aqui para baixo Estava assaltado Já para o Baianinho Faltou força Mas Tico não aproveitou A bola pendurou E Baianinho vai encostar 5x4 o jogo Que jogo é esse Já aconteceu de tudo Baianinho botou o dedo Na tabela Para segurar ali Segurou Não sei como Eu sei que segurou E Baianinho encostou Matou difícil Errou a face Quem jogasse nuca Remoção até a final A galera está dizendo Que o Sandro Baianinho é forte A verdade é que é bola de capuchete Essas bolas não podem errar É bola de pifar É excesso de confiança Mata a bola Pifa na série É ou não é? Não pode errar de jeito Maneiro Nenhum nem outro É para qualquer um dos dois Pessoal Vamos bater logo O dedão ali É mal o dedão do projeto Um abraço para Caruaru Tamo junto 5x4 para você Está marcado 5x4 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 5x3 Era bola de pifar Para essa daí 5x4 Do tico Mas o meu interesse não é em treinamento É um dos dois Que vença o melhor Eu não estou nem apostando Eu não estou nem entendendo Isso quer dizer Se Baininho bater Esse empate O jogo 5x5 Pessoal Mais uma vitória Para pifar Corre atrás Do seu sexto ponto Eduardo Caruaru Um abraço para você Armou bem a bola 8 Foi Pendurou não sei o que Você acha que era 4x4? Você bateu essa 5x5 E aqui tem tudo E aqui tem tudo O Baininho bater mesmo O jogo do Pato está melhor Agora foi a vez do Baininho Matar dele E o Bato também O do Tico Qual é que sai? A que está na boca O jogo do Tico está na boca Só pega essa bola 15x5 Você conseguir matar Essa bola aí Vai no arrocho 15x5 Matou bem Só que o bolão parou Muito próximo da tabela O monstro está difícil Matou bem Tá difícil Tá difícil a bola 11x6 Ele executou Vai tentar botar na boca e desarmar Foi 2x1 a tacada Tacada 2x1 É aquela que você bate o escanteio E corre para cabecear Pô mano É o que bem tem É o que bem tem Bola do Baininho Parou colada Ei Baininho Ei Baininho A frente não Baininho Conseguiu preparar a bola 13 E ficou boa O Baininho vem com 2x2 aqui Para desarmar Desarmou bem Bola pequena Pode cegar Pode colocar na boca Vamos ver o que ele vai fazer Perfeiro cegar Mas se o Baininho conseguir Abrir esse 10 aí Escondendo o bolão Trás do 10 Complica Vamos ver o que o Baininho vai fazer Fala baixinho Para não dizer que ele ouviu A minha Não cantei a pedra Não é Tacada do Baininho Foi só defender o bolão E abrir o 10 Foi boa a tacada Vai cegar essa bola Tem que ter nevo aí Para cegar Vai matando Não caiu a bola A primeira que cai No bambu do Tico Sergipe Para pifar na série Pessoal No bambu pessoal Pifou na série Tico Sergipe no bambu Com ele Eu não lembro não Mas pode perguntar Que ele é direito Eu acho que foi 300 200 Para mim ele tinha ainda Depois foi mais Cadê o Jereboado Tem que ver Nego Bito Tá bom Tá bom 6x4 6x4 Pifou na série O Tico Tem que fazer Em banheiro rápido E já volta Pessoal Pessoal O jogo 6x4 É um jogo turístico Ele tá dando duas bola Como é que tá passando Tá jogando muito Porque não é fácil Dar duas bola Para o Tico não É porque ele é o rei Do Sinu Porque ele é o rei Do Paruim Eu acho que só o Baninho Meio que dá duas bolas Tico no Brasil Acho que mais ninguém Acho que não Com certeza Mais ninguém Nesse partido não É quem faz 7 Viu pessoal O jogo não é quem faz 8 Não É quem faz 7 Eu acho que o Tico Eu acho que o Tico foi Foi fazer com oração Fininho Quem faz 7 Meu irmão Acabou com 6 Agora Quem faz 7 Ela tá dizendo que o Vasco Não tem 1 Não tem 1 Não tem 1 Não tem 1 É assim meu amigo Luka Meira É assim É assim É assim É assim Tamo bem agora Tamo bem agora É difícil Apesar que o Tico perdendo 1 Sai é o Baninho Aí tem que levar sorte na saída Tá jogando bem Tá jogando bem Agora o jogo O começo foi Não foi o começo Foi o começo Esse jogo é emocionante Mas O jogo sim Ficou Tava um 3 de frente No bairro E o Bairro bateu o trem Pode Tudo é possível Vamos pro jogo Dessa primeira partida Andamento Para aqui Quem é a boa Ou não Pro Tico é Tem que vencer essa Acaba a sério Esse bairrinho Tem que bater 3 Para levar o dinheiro Valeu Marcelo Souza Obrigado irmão Jackson Manuel É assim meu amigo Com certeza Jogo par Pra Tico Sergipe Infa Cabaninho O jogo é quem faz 7 Pessoal Não é quem faz 8 Beleza Baianinho queria jogar Quem faz 8 Porém o patrão do Tico Me ligou aqui E falou que o jogo Era continuar do mesmo jeito Que estava Que era quem faz 7 Baianinho aceitou E o jogo é quem faz 7 Bela bola Bela bola do Baianinho Bela bola do Baianinho Bela bola do Baianinho É jovem Tem que começar agora Demora mais um pouquinho Pode não dar tempo Foi no meio 9 Belíssima bola 9 Que 9 Lindo Levando a 5 Para a boca Tem tudo para trancar a parada É só cair 11 Cai 11 A parada está trancada Para encostar Ah foi de canto Não caiu a bola Suicidou Olha Mal 11 parou 11 parou Na boca pessoal Vai para cima Não quis dar mal 11 Tem que ser Tá jogando com rede assim não Porque se não for Cai duro Acho que ele pensou melhor Decidiu desarmar Eu acho que ele está sendo inteligente mesmo A pressão é muito grande Duas bolas na boca Para matar 4 bolas Belíssima tacada do Tico Era o que tinha para fazer Podia fazer qualquer outra coisa Mas o que tinha para fazer era isso Com muita perfeição O Tico Sergipe Está de volta na parada Segue vivo Baianinho foi matando a dele Acabou matando também Do Tico Sergipe Qual que sai? A 8 E rapaz Agora o Tico tem 14 Vamos ver se ele consegue Dar a conta De preparar o 12 É pessoal Pegou Esse tiro aí Para o Tico Sergipe É 10 mil do bolso A bola caiu Se cair acaba Ele desperdiça mais uma chance De ouro Quase levar sorte Chance de ouro Chance de levar o dinheiro E deu conta da bola E Baianinho segue vivo Segue vivo Não desperdiça Vence mais uma Baianinho E encosta o sério Teve a chance Não aproveitou Mais uma estourada do Baianinho Vamos para o jogo Agora é o seguinte Se Baianinho bater Empata pessoal Se Tico bater Acaba Como já era no anterior Não aproveitou a chance De ouro De ouro Que apareceu para ele Não acredito no Baianinho Ainda aí digita Não acredito Tem chance Nespira Não jogou com os francês Esse jogo tá bom Mas eu vou deixar o lado Mas eu ia deixar o tiro Baianinho Se Baianinho Você vai armando Quase bolada E o ângulo ali De longe O ângulo dá onde ele chegou Mas de além Mudou tudo Mudou tudo Vamos ver quem leva melhor Estamos chegando nos momentos finais Vamos caramba Vamos caramba O Bahia Mil tem a bola 10 colada, a bola 4 na boca, bola 12 no canto, bola 10 colada, bola 12 no meio de 8. O Bahia Mil pegou perfeita a bola. O Bahia Mil tá só pela bola 8, o Lima mal posicionado, né? Agora o Bahia Mil vai mexer tudo, entendeu? Pode empartar o jogo aqui, o Bahia Mil bruxo. A bola 8 quase, vai pra boca e é acabado. Vai armar o 8, o Tico tá com as bolas todas mal posicionada. O jogo... Vamos ter emoção na série, pessoal. Eu tudo indico, vamos ter o 6x6, vamos ter emoção. Vai matando o novo Tico Sérgio, começaram os trabalhos. Não caiu. Eu acho que ainda sobrou... Sobrou o telefone do 6x8. Setou o telefone do Bahia Mil. A bola 6 não parou na boca. Ele tem que estar com 5 bolas. Abriu a bola 6, tá pendurado. Agora, pra não ter um 6x6, só eu tenho que trancar, matando 5 bolas. Difícil, né? Eu obrigado, partiu de desespero. Tem que trancar pra não perder a parada. Jogo empatado em 6x6, pessoal. E a torcida... E a torcida é toda a mania, o tanto se fosse tá do Natal. É, sim. É, sim. É, sim, viu, eu tenho que ir. É, sim, estou lá. É, sim, estou aqui. Ah, tá decisivo, mano. É, sim, estou com o Javinho. Essa é a parada do dinheiro, pessoal Quem vencer essa parada Leva 10 mil reais pra casa Jogo empatado Em 6x6 E essa é a boa Para os dois Tico começou bem Matou a bola par Vai tirar duas menor E Tenho que falar que o jogo passar é o melhor Eu tenho que informar vocês que o Tico Saiu melhor na parada No estouro do Baianinho O Tico tá bem demais na parada Se essa bola cai, pessoal Olha só As chances que o Tico já teve Se essa bola cai, praticamente tava trancada a parada Mas não caiu Então a gente sabe que o jogo é outro Agora veio de Baianinho e partiu pra cima Tentou bem, tentou abrir aqui Mexer aqui embaixo, não conseguiu Ei, que santo forro desse Baianinho Pendurou, não sei em que ele Mas pendurou Essa é a boa Seis a seis Essa é a do dinheiro, galera Essa não vai do dinheiro Se tiver passando por 12, complica Passa não, né? Passa Vai ser com emoção até o final Do jeito que a gente gosta Se não for tenso, não tem graça Se não for tenso, não tem graça É com tensão até o final Pessoal, é a hora de nós bater os 3 mil likes Essa é a boa Foi, o jogo passou Bom demais Se cai aquela ali, podia ter trancado Na saída O Tico Vai desarmar o 12 Tentando deixar o 11 no lugar Então foi pra mão 9 Abriu a bola 9 Tampou 10 Tampou 10 Meu Deus do céu Tico Sergipe Que corte foi esse Que corte espetacular Tico Sergipe E agora, José Abriu É, pessoal Duas bolas na boca Pro Tico Sergipe Enquanto o Bahianinho Ainda tem 6 bolas na mesa Tá complicado A vida do Mauá Mais uma vez Lembrando que essa É a do dinheiro, viu, galera? Vai ter que usar Toda sua bruxaria Pra ver se dá É a bola 4 Era 12 Mas o Tico não quis, né? Se brinca ali Tá ruim, Tico Só o segundo O Tico pagou 3 Jogo Jogo tenso Que jogo, pessoal? Que jogo é esse? Gostoso de assistir Aqui é o paroipão, pessoal Passou pro 11 Vai desarmar Foi desarmando Foi desarmando Desarmou bem demais, pessoal Não sei se passa Daqui a gente tá pra ver Vai passar também O Bahianinho entrou no jogo Entrou no jogo o Bahianinho Pai não Vixi Passava por aí, sério? Pendurou a bola Fez o que tinha Tem muito jogo A bola do Bahianinho Tá tudo aberta Tem duas balas cobrindo lá Tem muito jogo ainda Que jogaço 6x6 e a bola não cai Rapaz, segurou no quê? No fio de cabelo Segurou no fio de cabelo Não sei qual a regra deles Edson, Jipe? Ele não pode ir pra tabela, não? Que bola é aquela? Não pode ir pra tabela, não? Não, não pode ir pra tabela, não? Ô, Tico Tico, você não pode ir na tabela, não, né? Pode Ah, não, só uma dúvida Só uma dúvida Pra o pessoal ficar sabendo a live Ele pode sim, pessoal Pode sim Porém, o Bahianinho tem direito atacado Lá a gente se pode jogar na regra ali E pode Só que a maioria do lugar não pode Tico, não esquece, Tico Bahianinho vai pro tiro Vai pra cima do novo Vai se vai Vai se vai Matou e suicidou E venceu o Tico Sergipe, pessoal Foi no sufoco Vai vencer o Tico Sergipe E foi pra cá 7x6 Que jogasse E ninguém E ninguém vibrou Só o Tico, velho 7x6 Que sofrimento pra vencer esse clássico Tico Sergipe Ô, Gota Barata Você tá vivo ainda aí? Eu tô cheguei do infarto Na hora do terceiro Valeu, minha galera do Sergipe Pra ele tamo junto Se o Bahianinho quiser jogar Eu tô a jogo de novo Pra sair daqui Depois eu localizar ele E os patas dele tudo junto Pra ele não tá difícil O homem tem a pólvora Eu acho que o Bahianinho Vai querer mais jogo Ele vai querer mais jogo Não acabou não Pega um dele lá Se vai querer a A galera de Jerem Moaba Opa, tem aí moço Tem aqui Um abraço aí pra galera De Jerem Moaba aí A galera De Tubiabarreto O bate da Nascida Lá, seu reis Um abraço aí Pro meu patrão lá De Aracaju lá Silvio da Tecla Tamo junto Meu patrão bigode ali Dois irmãos Meu patrão Aldo aí Meu patrão Java de Ribeiro do Pambau Meu patrão John de Aracaju E o principal gordo da Barata Tamo junto Bora que vamos